Olha, quando a gente tem algum ferimento na pele, as células começam a se multiplicar para preencher aquela área que foi afetada. Pode ser uma cirurgia, um corte que a gente fez. Só que em algumas pessoas, as células continuam se multiplicando mesmo após o preenchimento dessa lesão. É aí que aparece o queloide. Você vai ver agora alternativas para corrigir esse incômodo que atinge muitas pessoas. O queloide ocorre quando há crescimento em excesso do tecido de cicatrização no local de um ferimento já curado. É uma sequela estética indesejada e que incomoda, principalmente quando aparece em regiões mais expostas, como no caso da jornalista Luciana Ruiz. Ela era adolescente quando o problema com os queloides começaram a surgir. Tive muita espinha no rosto, na região do tórax e nas costas. E no tórax, essas espinhas ficavam inflamadas, o que gerava uma hipersicatrização. Então, se formou o queloide por conta de espinha. De acordo com relatos médicos, este tipo de cicatriz pode aparecer em qualquer lugar do corpo. O surgimento do queloide pode ser devido a uma herança genética ou então estar ligado a fatores emocionais. Isso é um trabalho de uma tese de doutorado da Unifesp, onde avaliou a qualidade da cicatrização em pacientes que apresentavam distúrbios, transtornos de ansiedade, distúrbios psiquiátricos e mostravam que havia uma incidência, uma correlação na qualidade da cicatrização com cicatrizes hipertróficas ou queloideanas nesse grupo de pacientes. Existem alguns grupos de riscos que podem ter uma incidência maior de cicatrizes inestéticas ou patológicas que são descendentes de raça negra, orientais e índios. Queloides não constitui, por si só, um problema de saúde que requer assistência médica imediata e pode se desenvolver em qualquer idade. Luciana já realiza tratamento hormonal para amenizar as marcas e agora começa um novo tratamento, a carboxoterapia. Esse é o aparelho, tem um cilindro de gás ali atrás, esse gás é aquecido e é trabalhado com agulha. Então é injetado no tecido transcutâneo do paciente. Esse gás vai promover o deslocamento da pele e através desse gás injetado vai estar produzindo elastina, colágeno, melhora a circulação, melhora o fluxo sanguíneo no local. Ela não sobe em 100%, mas ameniza uns 80% dessa cicatriz. Os resultados vão aparecer a partir da quinta sessão. A jornalista está animada. A gente sabe que a estética hoje é muito cobrada e quando a gente tem esse tipo de problema a gente quer arrumar soluções. Quantas alternativas a gente tiver, que a medicina, que a ciência puder nos ajudar, a gente tem que correr atrás sim. A gente tem que correr atrás sim.